Bem-vindos a mais uma temporada. Eu sou o Leo da Horty e hoje, rapaziada, a gente vai a caminho de Porto Rico. Rapaziada, mano, hoje é o seguinte, a gente vai pegar o meu camaro novo e vai pela estrada e vai chegar em Porto Rico sem os meus amigos saberem que eu tô indo. Até porque, mano, eu tô muito atrasado, eu tô indo muito de noite. Meus amigos são muito de dia e eles vão me matar porque eu tô muito atrasado. Mano, rapaziada, é o seguinte, mano, quem falou, seja bem-vindos a mais um Caçador de Lênos. Mano, fala aí, deixa nos comentários se você não falou isso, você não é Caçador de Lênos de verdade. Mano, o que acontece? Eu cheguei aqui em casa, tava lá na casa da minha mãe, meu camaro tá lá porque eu quero fazer um vídeo exclusivo trazendo ele aqui pra casa. E já que meus amigos não estão aqui, eles já foram pra Porto Rico, eu vou pegar um Uber daqui de casa agora, vou lá buscar meu camaro, vou partir pra Porto Rico e, mano, antes de trazer ele pra casa, eu vou, mano, viajar com ele pra Porto Rico, tá ligado? Vamos ver como que o camaro é, vamos ver como o camaro funciona e, meu amigo, eu já estou naquele clima, tá ligado? Chão! E o que é ele? Vai, eu sou criança brasileira, né? Tá pronto. Aí você tem que fazer tipo assim, ó. Vai! Tá, pega! O meu grão me vê, ele vai me matar, caralho. É alto! É alto, não dá bem calor. Pra você orar, não tem nem ninguém, não tem nenhuma alma aqui. Mano, mas... Você usa a bandoleira pra quê, ô Steve? Pra colocar um... Esse aí que é a bandoleira então? Daquela música que eu fiz uma bandoleira? Nossa, eu não sabia. Meu Deus do céu, rapaziada. É muito louco estar em casa sozinho, mano. Eu estou me sentindo assim... O rei! Olha aqui, ó. Vai, deixa o segurança ver você com essa arma na mão, ele vai dar um tiro no C, achando que é estranho. É mesmo. Vai tomar o tiro de sniper de longe, não vai nem ver de onde veio. A segurança vai brigar comigo. Ela tá fazendo o que aí com essa arma? Mano, é o seguinte, rapaziada. Mano, vamos embora. Vamos deixar os meus caçadores de lenda aqui. Senão o Renato vai brigar comigo. Bom, rapaziada, tamo aqui no poço. Já paramos, já abastecemos. Coronado já apagou lá. O Coronado! Já apagou! Ó! Mano, seguinte. Você tá entrando, eu tô saindo. Vou mostrar o carro aqui por fora pra rapaziada. Mano, já abastecemos o carro. Coronado, quanto que ficou de gasolina, meu parceiro? Vai, quatrocentos pontos pra completar o tanque. Miser! Pra encher o tanque. Pra encher o tanque. Mano. Porque cabe gasolina, hein? V8ão, vai. Beb, Mike Noice. Mano, rapaziada, se liga no carro que a gente tá indo pra Porto Rico, mano. De verdade mesmo. Olha só isso aqui. Mano, minha primeira viagem com o novo Camaro, tá ligado? Mano, vamos aproveitar tudo que esse carro tem. De verdade mesmo. Olha isso aqui, velho. Ai, mano. Não tô nem acreditando, velho. A interna dele é muito linda. Esse sled quando tá de noite. Véi, de verdade, meu coronado, céu. Brabíssimo, né? Ó, tamo levando cobertor, os bagulho e tudo lá pra Porto Rico. Tá levando a casa inteira. Não, tá levando, mano. Tô levando pipa. Tô levando uma TV pra fazer uma trollagem nervosa. Vocês vão assistir. Mano, nervosa. Mas que mais que mais que mais tá levando? Mano, eu tô comprei coisa pra brincar de... Futebol. Futebol aquático. Tô levando bola, tô levando... Mano, que que mais que mais que você tá levando? Que mais que você tá levando... Você tá levando... Pipa, mano. Tô levando muita pica. É, mano. Tô levando muita pica. De ideia mesmo. Tô levando... Tô levando linha chilena pra fazer um campeonatinho lá. Mano, da última vez deu muito bom, mano. Que bom. Todo mundo gosta, tá ligado? E, velho, a primeira viagem com o meu Camaro novo, mano. Olha isso aqui. Eu não levei o carro nem pra casa ainda. Pra, tipo, na hora que eu chegar de Porto Rico, eu levar meu carro pra casa e ele ficar Deixar os dois guardadinhos. Junto com o Jaguar, tá ligado? Nossa, mano. Olha isso aqui, velho. Eu tô muito enjoado. Tá um nojo. Não, eu tô um nojo, mano. De verdade, velho. Olha isso aqui. Mano, o tanque tá cheiaço. Notado, notado. Misericórdia. Agora, se eu quero trocar essa luzinha aqui... Chama. Chama na luzinha. Mano, eu coloco... Vermeio, vermelho, vermelho. Mano, olha a luzinha trocando, velho. Olha aí, ela troca sozinha. Mano do céu, velho. Mano, então é isso, rapaziada. Vamos colocar só a Mandela. Só a Mandelão. Chama no Mandelão. Chama no Perimbau. Mano, de verdade, rapaziada. Eu quero mostrar pra vocês o tanto que esse carro anda. Olha, eu vou colocar aqui até no modo pista, ó. Modo gelo. É, pista, pista. Aqui, ó. Modo pista. Mano, bora ali. Você tá louco, mano? Esse carro aqui é tudo de bom. Olha isso aqui, meu Deus do céu. Olha aí, na hora que vai no escuro. Olha os LED vermelho, mano. Juro. Nossa, eu vou ganhar de lado, mano. Não, o bagulho é muito chique. Segura aí, coronavírus. Deixa eu passar os... Vamos passar o cinto aqui, rapaziada. E, mano, partiu a primeira viagem com o meu Camaro. Você tá maluco, velho. O tanto que ele é forte, eu vou chegar lá rápido demais. Mano, ó, agora são nove e vinte e quatro. Agora é nove e vinte e quatro. Eu vou chegar lá umas dez e meia. Duvido, cara. Você eu não conhecia. É mentira. Tá louco? É mentira. Eu não cheguei uma hora nem meia. É brincadeira, rapaziada. Tá louco? Mano, eu não sei. Vamos ver. Não, não sei, cara. Eu vou chegar. Mano do céu. Vai segurando. Pode segurando. Tá pegando. Tá pegando. Mano, a ideia não vai chegar lá rápido demais, mano. Tô vendo mesmo, velho. Mano, esse carro é muito bom na estrada, velho. Olha, meu Deus do céu, vai colocando o carro no modo esporte e vai acelerar até o talo. E é isso, rapaziada. Vamos pegar a estrada com o novo Camaro. Mano, que carro desse é só na hora? Primeira viagem com ele. Meu Deus, liga a luz aí, Alec, pra vocês enxergarem. Eu estou te vendo. Mano, que carro nervoso, velho. Tá foda. Mano, vocês não sabem quanto eu peguei agora nessa rua. Nossa. Eu pônei pra lá. Eu pônei pra lá. Um monte, um monte de céu. Vou fechar esse vidro aqui, velho. Misericórdia. Eu vou chegar lá rápido demais, rapaziada. E a gente vai fechar isso também. A gente vai fechando. Fechou o teto. Ali. Mano do céu. Não, me presta isso aqui. Misericórdia. Rapaziada do céu. Olha essa vista, mano. Desse painel. Dessa frente, mano. De verdade, mano. É um carro muito sensacional, velho. Mano, de verdade, mesmo. Eu estou apaixonado, mano. De verdade. Eu estou... Eu não sei nem o que eu falo, mano. Porque esse carro é muito foda. Mano, eu quero ver o cara que vai ganhar de mim no rasgo com esse carro aqui. De verdade, mesmo. Até porque, velho. É um carro, mano, muito novo. A tecnologia nova. E, velho... É V8, né, pai? É V8, então... Você tá maluco, mano? V8, tecnologia nova. Eu acho que... Mano, meu Jaguar perde feio pra esse carro, mano. Sem uma cara mesmo. Esse carro aqui é muito forte. Eu dou uma aceleradinha, mano. Olha isso aqui. Cola no banco, velho. Você tá louco, velho. Juro. Mano, vai chegar muito rápido, Coronado. Eu acho que vai ser a viagem mais rápida. Vamos lá, né? Vai chegar e vamos montar um Roger. É, daqui a... Será que o moleque vai estar acordado ainda? Ah, acho que vai, né? Sei lá, na piscina, comando na arguilha ali. Sei lá. Fazendo churrasco, pouquinho fazendo churrasco. Um churrasco na arguilha eu creio que sim. Agora na piscina não, porque tá meio frio, né? É, tá meio friozinho, mas do jeito que os moleque é louco, eles abrem a temporada de Porto Rico e pular na piscina. É verdade, é verdade. Se alguém tiver na piscina, eu vou pular na piscina também. Eu quero ser na piscina. Porque eu sou louco também. Você pula ou pula, então? Demorou, então. Demorou, eu tô com você. Tá comigo? Partiu, então. Demorou, então. Mano, deixa eu passar esse caminhão aqui. Passa. Chama. Chama no caminhão. Passou que ele nem anotou a placa. Mano do céu. Vem, não vai chegar muito lá, rapaziada. Vem comigo. Partiu, Porto Rico, rapaziada. Primeiro viagem com o meu carro novo. E, mano, tá ligado, né? Ele mega videoclipzão pra vocês em 3, 2, 1... E, mano, tá ligado, né? E, mano, tá ligado, né? Bom, rapaziada, cheguei aqui já no condomínio de Porto Rico. E, velho, de verdade, eu gostei muito do camaro na estrada. Até porque, mano, a gasolina só passou um pouquinho de meio tanque. Eu pensei que ia gastar muito mais. Só que, mano, me surpreendeu, de verdade. V8 não gastou o tanque inteiro pra chegar em Porto Rico. Já gostei, velho. De verdade. Mano, eu vim muito louco e doido, tá ligado? Aproveitando o carro demais. Coronado, eu vou falar uma coisa pra você, mano. Aí chegou louco e doido, mano. Mano, aí veio rápido demais, não veio? Mano, a nossa foi top viagem. Moleque do céu, rapaziada. Chegamos. Eu não sei se os moleques estão acordados, ó. Chegamos meia-noite e 13 aqui em casa. Falou que nós chegamos às 10h30. Chegamos meia-noite. Ah, mas eu vim bem de boinha. Eu não vim correndo, tá ligado? Correndo. Mano, tamo aqui. Chegamos, rapaziada. De quem é esse carro aqui? Eu também não sei não, mano. É do Eric. Mas o Eric veio pra cá de carro? Ué? Ele veio com o Renato? Veio com o Renato? Ué? Não entendi. Nervoso, mano. Não sei. Vamos entrar, vamos descobrir. Vamos pegar esse bandido. Mano do céu, de verdade, rapaziada. Mas é isso aí, rapaziada. Mano, vamos entrar, vamos ver quem tá aqui em casa. De verdade, mano. A gente veio na viagem curtindo pra caramba. A gente veio fumando. Um veipim, tá ligado? Mano, gostei do Camaro demais nessa viagem. Você tá louco, velho. Olha isso aqui. Mano, que carro, mano. E bom, rapaziada, partiu entrar, mano. Vamos ver quem tá aqui em casa. Véi, será que o povo tá todo dormindo? Ou será que tem alguém acordado, velho? Vamos ver. Vai, entra aí, entra aí. Vamos ver, vamos ver. Ah, tudo vendo um filme? Salve, salve, rapaziada. Cheguei. Salve. Atrasado, não. Eu vi no meu tempo. E aí, rapaziada? Mano, vocês tão doendo quentinho, gostoso. Misericórdia. Mano, vocês tão igual uma família. Mano, e aí? Que bonitinho. Mano, vocês tão bonitinho. Não, gostei. Tomou banho? Tá de banho tomado. O que você tomou? Com certeza. Ah, bom, porque acabou a água. Acabou? Nossa, o Julinho tá soltando o banho tomou. Nossa, Julinho, você tá peidando. O Julinho não tomou banho. E aí, Julinho, você tá na boa. Rezinho? Miminha ou bebê? Um. Aperta no... Bricutinho. É, rapaziada. Aí, nego. Negão. Ô, Eric, seu carro tá ali fora ou é impressão minha? Como? Misericórdia, Julinho. Misericórdia. Cadê o... Nossa, o Coronado, você já chega pra uma narguide? Mano, seu, cheguei. Chega depois de todo mundo. Eu vou lá pra trás, então. Deixar vocês meio à vontade, pra chegar na casa. Ericão, tá na boa? Roubaram o meu carro, velho. E aí, negão? E aí, negão. E aí, Tex? Tá na boa? Cadê o Tio? Dormiu já? Misericórdia. Bom, rapaziada, vamos ver aqui pra fora. Mano, agora eu entendi o porquê dos meus amigos lá dentro, velho. Mano, juro, tá um frio aqui fora. Um frio, rapaziada. Vocês não estão entendendo. Misericórdia. Bom, tô vendo que o carro do Renato tá aqui. O carro novo do Thiago tá aqui. O carro novo do Gui também está aqui dentro, mano. Nossa, mano. Meus amigos só vêm de nave nessa temporada, meu parceiro. Mano, vamos fazer o seguinte? Coronado, você falou que ia pular na piscina, então vai. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Não, vai, vai, vai. Eu tô com tudo no bolso. Eu tô com essa carteira no bolso. Isso é brincadeira. É brincadeira o meu que eu tô. Ah, então vai, tá. Não, 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 sai. Bom, vim aqui pra onde tá com luz. Chega aí depois de todo mundo. E, velho, meus amigos, mano, tá tudo. Eu acho que cansado. Será que eles vêm muito antes? Gravou pra caramba e sei lá. Só o Noivre tá animadão? É, só o Noivre que vem, mano. Eu vim muito animado pra cá. Eu pensei que tava tendo uma festa. Eu achei que vêm chegar aqui aí. O povo ia tá fazendo churrasco. Fumar narguia. Eu também. O povo tá cozido, engraçado. Não, não. É porque eu vim depois. Eu não sei o que aconteceu antes. Se você quiser, eu sei o Noivre que era só eu e você. Não, demorou então. Não, vai tomar uma socialzinha, só nós. Mano, tô com você. Você demorou então, tá bom? Mano, demorou. Ó, eu não vi o Renan e também não vi o Thiago. Eu acho que eles devem estar dormindo até. Velho, amanhã é um outro dia. Vamos ver se eles estão animados. Mano, eu tô muito animado. Eu vim com o meu carro novo pra sexta temporada. Aqui em Porto Rico, aqui pra Casas do Lago. E, velho, de verdade, o Coronado vai envelopar o meu jet ski. É mesmo, né? É. Mano, o Coronado vai envelopar o meu jet ski. Vai deixar ele legalizado. Colocar os números, o nome dele. E, velho. Qual o nome? Scarlett. Scarlett. Scarlett, mano. O cara não vai ter tirado Scarlett. O nome do meu jet vai ser Scarlett. Aí vai envelopar, vai ser tudo certinho. E a gente não vai ter mais problema com a Marinha. Vou poder andar de boa e tudo mais. Ai, que delícia. Ai, eu vou cortar de giro. E eles vão me parar e eu falar, ó, aqui, habilitação, documento. Tá tudo certinho, escrito. Top. Você vai estar andando, hein? Já é. Vou sair andando. Mano, vamos lá dentro, vamos ver o que tá rolando lá. O povo deve estar meio cansadinho. Se a gente estiver muito cansadinho, vamos dormir. E, rapaziada, não quero atrapalhar eles. Às vezes eles fazem uma viagem e tudo mais. Mano, vamos descansar até amanhã. E, mano, vamos de uma pelega amanhã de manhã? Demorou. Tô com cê. Rapaziada, então é isso, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Chegamos aqui em Porto Rico. Mano, então é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, mano, vindo de Camaro pra cá, a primeira viagem do meu carro, mano, já deixa o like, demorou? Valeu. Falou. E... Tchau, 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 tchau.